1927. A grande marcha de mais de 25 mil quilômetros chega ao fim. Batalhas com mercenários e tropas do governo. Soldados dizimados pela fome e por doenças infecciosas. A coluna nunca foi vencida. Em dois anos, a coluna Prestes é testemunha da enorme miséria que se esconde nos esquecidos sertões do país e sua façanha traduz o sentimento de mudança que o Brasil clamava. Por que um país tão grande, o povo visse estado de miséria? Além disso, víamos que quem mais sofria com a guerra civil eram os moradores.